Quando você quiser, tá lindão? Depois eu falo da apresentação. E depois eu falo da apresentação. É, o que você achou, se você... Primeiro fala pra mim. Fala o seu nome, olha pra ele, fala o seu nome. É... Meu nome é Lucas, eu... Estou vindo da escola CIEP Compostor Donga. É, vamos! Meu nome é Lucas, estou vindo da escola. Abaixa o microfone. Estou vindo da escola CIEP Compostor Donga, que fica no bairro de Itacoara. E estou aqui na sala... Como é a minha sala mesmo? É... Cecília Melheres. Você pega muito assim pro lado. Aí... Cecília Melheres. Deixa eu segurar pra ele, fica à vontade. Eu vim aqui para assistir uma apresentação de um concerto musical, que a princípio é muito bom. Eu achei muito interessante esse concerto. E eu sei que a escultura precisa mais desse tipo de música. Não precisa mais de funk, não precisa mais de música boa, sim. Música... Instrumento musical. Você já tinha ido a um show assim? Você tinha mais espetáculo? Não, não. Quando falaram que era... Pra mim, que eu ia vir assistir um concerto musical, assim, instrumento e tal, eu aceitei. Na hora, porque eu gosto muito. Eu nunca tinha... Eu sempre tive vontade de vir, mas nunca... Nunca pude vir. Repete essa resposta pra ela aqui, achando que do lado e do meu lado. E... Não, eu sempre quis vir a um concerto, assistir a um concerto desse, mas nunca tive a oportunidade de vir. E quando eu pude... Quando me falaram que a gente ia vir assistir um concerto, eu aceitei na hora. Eu gosto muito. Você ficou... E quando você sentiu? Você se emocionou? É, eu senti uma emoção forte quando começaram a tocar. Muito bom. Obrigada. Nada. Eu sou a Gabriele. Eu sou aluna de edificações no Colégio Miesimo da Silva. E quando me chamaram pra vir assistir o concerto, eu fiquei bem animada, porque eu tenho uma admiração muito grande por música clássica, principalmente porque a gente não tem uma visão tão ampla desse estilo de música aqui no Brasil. E eu acho que é uma oportunidade que todos deveriam ter, porque é magnífica. Quando quiser. Eu sou aluna... Vai de novo comigo. Pode olhar aqui pra lente. Vai e manda. Eu sou a Gabriele, aluna de edificações do Colégio Miesimo da Silva. E eu gostei muito do concerto, porque é uma oportunidade da gente estar conhecendo esse estilo de música, música clássica, que é um estilo de música muito maravilhoso. E a gente não tem oportunidade no dia a dia. não é tão popular. E acho que todos deveriam ter essa oportunidade de conhecer, porque é simplesmente lindo. Eu nunca fui a um concerto, e com certeza esse foi o primeiro de muitos, porque eu simplesmente me apaixonei. Carinha? Bom, meu nome é Vitória, sou aluna do Centro Interescolar Miesimo da Silva, curso edificações lá. E quando eu fiquei sabendo que nós íamos vir ao concerto, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre fui uma admiradora de música clássica. E ficava meio triste por não ser tão ampla, né, esse estilo musical aqui no Brasil. E eu acho que todos deveriam vir assistir, porque é muito bom, é magnífico, maravilhoso. E causa uma emoção tremenda. E recomendo para todo mundo. Eu sou Eduarda, eu faço administração no Colégio Interescolar Miesimo da Silva, e assim, a gente teve essa oportunidade de viver esse espetáculo hoje. E é gratificante, principalmente para nós alunos, porque é uma maneira de nós estarmos conhecendo um pouco mais da nossa própria cultura, que como a gente não tem muito acesso, especialmente a esse estilo de música, que é a música clássica. E a música, ela faz parte da história de todo o país. E no nosso caso, a gente acabou de presenciar uma belíssima homenagem à Vila Lobos, que faz parte da nossa história. Então, eu acredito que todos... É muito bom nós termos essa oportunidade de estarmos conhecendo um pouco mais da nossa história. Quando quiser, tá saindo. Estamos gravando, é. Gravando! Meu nome é Roger, eu sou do Centro Interescolar Miesimo da Silva, faço administração lá. E nós podemos ver aqui um espetáculo mesmo, porque essa geração nossa, não se importa tanto que é uma música clássica, mas a geração antiga, nós não vemos tantos jovens desfrutando de uma música dessa. Eles acabam se perdendo em músicas chulas, às vezes com letras obscenas, preferem isso do que usufruir de um espetáculo desse aqui mesmo. E eu só tenho a agradecer. Agradecer à Secretaria de Educação por ter proporcionado isso pra gente, agradecer à escola por ter dado essa chance para os alunos que se destacaram para vir aqui e só agradecer mesmo. Obrigado por tudo, obrigado por esse espetáculo mesmo. Quintena, boa tarde. Show. Boa tarde, sou do Colégio Mário de Andrade, meu nome é Taino Larissa, gostaria de agradecer a oportunidade que vocês deram pra gente de vir assistir um espetáculo maravilhoso, lindo, belíssimo. Gostei das músicas maravilhosas, uma bela, belíssima homenagem pelo Vila Louve Mário de Andrade e pela morte também do Mário de Andrade. Gostaríamos de agradecer o colégio por ter esse convite maravilhoso. Gostamos demais desses espetáculos. Gostaria de ter mais, porque a gente do município, do estado, é meio que rejeitado por essas coisas. Mas com esse espetáculo, espero que tenha bem mais e convide a gente do Mário de Andrade. Muito obrigada. Meu nome é Ezequiel, sou do CIEP 392 Mário de Andrade. Eu vim aqui para agradecer em nome de todo o colégio, que é de acordo com o nome do Mário de Andrade, homenagear nos colégios também. Vim agradecer por todos do colégio por poder estar aqui. Eu, pessoalmente, nunca tinha vindo num espetáculo como esse. Fiquei bem emocionado como músico, porque eu toco alguns instrumentos. Todos os tons, todas as sincronias bem harmonizadas. E gostei muito do espetáculo. E realmente só vim agradecer à Secretaria de Educação, em nome de todo o colégio Mário de Andrade. Ação! Meu nome é Elaine. Eu faço parte de uma escola que homenageia o Mário de Andrade todos os dias do ano, todos os anos, que é o CIEP 392 Mário de Andrade. E é um privilégio muito grande participar dessa homenagem a ele, embora muitas das vezes nós nos lembramos dele como poeta, cronista, romancista, mas com frequência nos esquecemos que ele também foi musicólogo. Então, participar dessa homenagem a ele, com um repertório tão lindo de outro brasileiro que soube de maneira tão espetacular colocar em sua arte um pouco da alma brasileira, que foi Heitor Villa-Lobos, realmente é um grande privilégio. Eu estou muito feliz. Obrigada. Ação! Pascoal, como a obra do Mário entrou na sua vida? É, realmente, é verdade. Para mim é exatamente isso. O Mário entrou na minha vida. Porque, bom, vocês sabem, eu sou um ator, eu gosto de representar papéis e tudo mais. Eu não sabia que eu era muito parecido com o Mário de Andrade, até um fato engraçado na minha vida, porque eu fiquei parecido, a gente sabe que é parecido, sei lá, com a Madonna, com o Mário de Andrade, mas o Mário de Andrade não é uma figura cuja imagem está sempre na nossa mão. Eu fiquei sabendo que era parecido com ele, há muito tempo atrás, quando eu vi uma nota de 500 mil cruzados, e nessa nota de 500 mil cruzados tinha uma foto do Mário de Andrade. Na verdade, não foi por causa da nota, foi porque eu estava saindo de casa, o porteiro falou, olha, o Pascoal, tem uma foto sua no jornal. Eu falei, que foto minha no jornal? E era o Mário de Andrade, que é muito parecido comigo. Quer dizer, eu sou muito parecido com ele. Mas depois disso, eu fiz tantas vezes o Mário de Andrade, e fiz também na televisão, que acho que hoje em dia eu sou mais parecido com o Mário de Andrade do que o próprio Mário de Andrade. Essa foi uma primeira entrada, assim, meio engraçada, repentina e tal. Mas depois disso, depois dessa primeira entrada, eu fui chamando para fazer algumas coisas com o Mário de Andrade, sempre até para a televisão, essas coisas todas, o que me obrigou, de certa maneira, a estudar a obra do Mário de Andrade, bem ou mal, toda vez que você vai fazer um personagem. Tem que estudar o que o personagem fez, quem ele é, de onde ele vem, para onde ele vai, o que ele faz. E esse estudo do personagem é um estudo que te obriga a entrar dentro dele, a viver o personagem, a estar com o personagem dentro de você, e pensar como o personagem, pensar como ele pensa, como ele faz. E nós sabemos, eu sei por experiência de vida, por experiência de brasileiro e de leitura, e agora muito mais, o quanto o Mário de Andrade foi importante para a vida do Brasil, para o que a gente é hoje no Brasil, para o que a gente faz no Brasil. O Mário de Andrade nem se achava exatamente um brasileiro, ele se achava um cidadão do mundo, está no Brasil, como cidadão do mundo, ele está no Brasil, então é para o Brasil que ele vai trabalhar, com o Brasil que ele vai servir. E, para mim, é um prazer, por exemplo, estar fazendo isso, porque, imagine, o que é um ator que tem que movimentar os seus instrumentos, a voz, os músculos, os sentimentos, com os sentimentos de uma pessoa tão importante, tão rica quanto o Mário de Andrade. Que bacana! O que mais o apaixona na pesquisa musical do Mário? Olha, me apaixonei... O Mário de Andrade me obriga a aprender muita coisa, porque ele foi uma pessoa que dedicou o interesse dele, a curiosidade dele, esse apetite que a gente tem pela vida, esse apetite, ele obrigou, ele mesmo, a ter um apetite diverso, ligado a muitas coisas. Saborear seria como uma pessoa que come todo tipo de comida, saboreia todo tipo de coisa. Por exemplo, ele escreveu sobre música, escreveu sobre medicina, escreveu sobre o patrimônio histórico, escreveu sobre a arquitetura, foi jornalista, escreveu no jornal, foi professor de piano, deu aulas, escreveu... Enfim, foi fazendo sempre um trabalho diverso, gigante na obra dele. Esteve na política como administrador público, criou o primeiro cargo de secretário de Departamento de Cultura da América Latina, que foi o cargo que ele fez aqui no Brasil, pesquisador, essas coisas todas. Uma pessoa com esse dinamismo, porque quando a juventude chegou no corpo dele, que bateu aquela vontade grande de fazer coisas, ele falou, vou fazer tudo. Ele tinha até um poema muito bonito, ele falou, eu sou 300, sou 350, até porque ele acha que é isso, e sou mais que 300, mais que 350. E... Agora, voltando na sua pergunta, volta na pergunta, só fala para mim da... Então, o que mais o apaixona na pesquisa musical... Exatamente, tem que ir para a música. Então, quando eu começo a falar do Mar, eu sempre acabo indo para uma porção de coisas. E, de certa maneira, eu sou dirigido pelos trabalhos que se colocam para mim. A Rosana, quando ela falou para mim, olha, Pascoal, eu vou fazer um trabalho, tem Vila Lobos, etc. Eu não conhecia, eu conheço música como nós, brasileiros, conhecemos, um pouquinho só. Mas a hora que ela apresentou os textos que ela tinha selecionado, o trabalho, a pesquisa que ela tinha feito, era uma coisa que eu não conhecia. Imagina um autor tão grande assim. E, claro, ela como musicista, evidentemente, queria que eu trouxesse coisas da música. Aqui, no caso, músicas... O Vila Lobos, né? Que a gente ouve falar, sabe quem é, mas não tem ideia exatamente do que significa. Ainda é um pouco... O que a gente tem ainda é um pouco prático, né? Do que é ser... Do que é essas pessoas, né? Porque a gente elogia o Vila Lobos, é uma pessoa importante, essas coisas todas, mas essas coisas não tocam profundamente. E a obra musical e a dedicação crítica que o Mário de Andrade tem sobre a música, especialmente do Vila Lobos, que é o que a gente faz nesse espetáculo, ele não está falando só do Vila Lobos. Ele está falando de um jeito de trabalhar, de um jeito de ser artista, de um jeito de fazer, de ser a arte... de ser... de produzir a sua arte. Não só como ele mesmo diz assim, por trás do grande artista, a gente sempre vai encontrar um artesão, aquela coisa mais ou menos do tipo 99% de transpiração, 1% de inspiração. Existe sempre por trás desses artistas, não importa o que seja, mesmo agora, por exemplo, um trabalho enorme, gigantesco, que vai dar naquilo que a gente apresenta no palco, tudo mais, mas antes disso, muita coisa foi feita, muito trabalho foi feito. e o que a Rosana me ofereceu, e depois eu tento oferecer no espetáculo para todos vocês, é, por exemplo, a maneira do Mário Andrade falar da música e falar principalmente de um compositor, como ele compõe essa composição, como ele faz essa composição, e o quanto ela é nova, e o quanto ela é fantástica, o quanto ela é surpreendente, e o quanto ainda falta, eu estou falando às vezes um texto escrito de 1930, e ele dizendo assim, por exemplo, que nós ainda não presenciamos a importância do Villa-Lobos na vida do Brasil, e realmente até hoje isso ainda não aconteceu, porque o Villa-Lobos, ele recolhe o pensamento dele, o pensamento musical dele, a música dele, do Brasil, da rua do Brasil, ele é um caioca, bom vivante, viveu aqui no Rio de Janeiro, deliciosamente, amava esse país, amava ver a floresta, amava, o Rio de Janeiro é um lugar exuberante de natureza, a natureza aqui realmente, ela manda, o mundo todo sabe disso, e o Villa-Lobos musicalmente apresentou isso ao mundo, essa exuberância, essa beleza que a gente vê aqui pelas ruas do Rio de Janeiro, apresentou isso ao mundo, ele fala, Villa-Lobos humaniza o Brasil lá fora, esse humanizar o Brasil lá fora é profundo, é um tipo de propaganda, quer dizer, nos coloca o quanto de humanidade tem no Brasil, paralela a toda a humanidade, você vê a gente agora, uma das questões fortes, presentes na nossa vida, a questão da natureza, da ecologia, o Villa-Lobos ao trabalhar com a natureza, ao revelar o bulhento, o barulho da natureza, fazer as vozes da natureza falar, ele estava exatamente trazendo essa importância anímica, que está presente na natureza, ela é uma força muito grande, nem se falava tanto como se fala hoje, para você ver como ele é presente, não só para o Brasil, mas para a própria humanidade, a humanidade, nesses últimos anos, tem dedicado muito do seu pensamento à questão da natureza, está aí a questão climática, ver a presença, ver como é que é bonito um pensamento crítico que consegue abarcar, consegue vislumbrar na obra, fazer uma crítica para a música de alguém, e essa crítica conseguir abordar um sentido que transcende ele, que chega até nós e que, acredito, como diz o Mário, ainda nós não presenciamos e vai avançar mais ainda. Então, quando eu estou aqui, quando eu estou falando do Villa-Lobos, quando eu estou ouvindo eles tocarem, quando eu estou traduzir, realmente entendendo, musicalmente, o que está acontecendo, e vocês também, de certa maneira, a gente está se alimentando para o que ainda a gente tem que fazer, porque ainda é necessário aonde a gente tem que tocar, aonde a gente tem que ir, e como é importante a gente ter por trás da gente esses parceiros, Villa-Lobos, Mário de Andrade, que estão junto com a gente naquilo que tem de ser importante, que a gente tem que fazer para o mundo, avisar o mundo, avisar as pessoas. Obrigada! Um, dois, um, ação! Rômulo, como a música entrou na sua vida? A música entrou na minha vida aos oito anos de idade, através de um projeto de música em Volta Redonda, do qual eu sou nascido, nessa cidade. O nome do projeto é Projeto Volta Redonda, Cidade da Música. Então, eu estudava em uma escola municipal, e lá eu tive o primeiro contato com a banda da escola. E, a partir daí, eu me interessei, ingressei nas aulas de música, e estou aí até hoje. Você se imagina vivendo sem ser um músico? Já pensei nisso algumas vezes, mas não consigo mais imaginar isso. Eu acho que tem coisas na vida que são destinadas, e eu acho que a música comigo foi isso. Acho que a gente não escolhe a música, a música nos escolhe. Ô, Rômulo, você acha que a música realmente transformou a sua vida? Você teria uma vida diferente se você não tivesse ingressado num projeto lá de Volta Redonda? Totalmente. Eu acho que a música tem um papel importante na minha vida e vai continuar tendo durante todos os meus anos, sem dúvida. E qual o papel desses projetos sociais para uma pessoa como você que foi apresentada à música através de um projeto social? É, eu acho que talento não tem endereço, não tem CEP. E esses projetos são de grande importância por isso. porque dá a oportunidade das pessoas descobrirem outros talentos, a oportunidade das pessoas que não têm acesso a esse tipo de música e gostarem. A gente só gosta daquilo do que nos é apresentado. Então, a importância desses projetos é extremamente isso, é de extrema importância. Que bom. Então, me diz, você já conhecia a pesquisa musical do Mário de Andrade? Pouco, mas conhecia, sim. Mário, excelente escritor, excelente músico, então, assim, o material que ele nos deixou é de extrema importância. E como é que você acha que o trabalho do Mário de Andrade abriu novos olhares para o entendimento da música brasileira? Através das suas obras. Eu acho que o Mário tem grande influência sobre muitos brasileiros. Então, a sua obra ela traduz muito isso. Tem alguma coisa que você quisesse acrescentar? Assim, sobre essa, principalmente, esse papel dos projetos sociais para crianças que não teriam outra forma de se aproximar da música? Sim. Como eu disse, eu acredito que é através da educação e da cultura que nós vamos mudar a realidade do nosso país. Então, eu acho que sem esses projetos isso não é viável. Eu acho que a partir do momento que nós acreditamos nisso, isso sim vai ganhar força e vai ter transformação em nossa sociedade. Valeu. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Pode ir? Nesse Sexto Circuito homenageamos Mário de Andrade pelos... Opa, opa! Sim! O que é isso? O que é isso? Obrigado. Nesse Sexto Circuito BNDES Música Brasílias, a gente tem a sorte de poder homenagear Mário de Andrade. Estamos nos 70 anos da morte dele e ele foi uma figura central para a música brasileira e para a música em geral. Ele foi um pesquisador, ele foi um crítico, ele foi um pensador da música brasileira e muito do que ele deixou escrito nos artigos, nos livros, inclusive o Música, Doce Música, que é uma das principais obras dele, é o subtítulo da nossa série de concertos, muito do que ele deixou é extremamente contemporâneo. Ele pensou a música como central na questão da educação, na questão da civilidade. Ele advogava que a cultura e a educação estivessem muito próximas e ele sabia que, como os brasileiros são extremamente musicais, a música tem esse papel transformador na sociedade brasileira. Quer mais? Fala um pouco mais sobre a ligação dele com a música. O Mário teve três momentos em que ele se preocupou centralmente com a música. Ele começou, ele estudou piano enquanto ele era jovem, mas decidiu não seguir a carreira e, na Semana de Arte Moderna, ele coloca a música como realmente uma das artes que constituíam um conjunto de humanidades que ele gostaria de ver envolvidas nesse projeto de arte moderna brasileira. Então, ele leva Vila Lobos a São Paulo, ele leva Guilmar Novaes, a parte musical da semana tem uma importância muito grande e aí, então, ele deixa já uma primeira série de reflexões e de escritos sobre a música brasileira. Um segundo momento é quando ele faz a viagem pelo norte e pelo nordeste que originou o livro O Turista Aprendiz e ele aí recolhe cantos folclóricos desses locais por onde ele passa, inclusive um dos cantos da Paraíba, foi recentemente encontrada a gravação numa universidade americana, é um dos únicos registros que se tem da voz do Mário de Andrade e foi recentemente redescoberto. Esse momento é o momento em que ele, então, escreve um ensaio sobre a música brasileira em que ele propõe a suíte brasileira como uma série de peças que tem nomes de danças folclóricas como embolada, ponteio, modinha e logo em seguida o Villa-Lobos começa a escrever as baquianas e eis que o próprio Villa-Lobos inspirado ou não por essa ideia do Mário usa nomes de danças folclóricas brasileiras nos movimentos das suas baquianas como é o caso do ponteio, como é o caso da modinha e, então, o Villa-Lobos, digamos assim, concretiza essa ideia que o Mário tinha esboçado no ensaio sobre a música brasileira. Num terceiro momento, já perto do fim da vida dele, estamos nos aproximando da Segunda Guerra e o Mário, ele assume uma postura muito política no sentido exatamente de trazer a arte e a cultura para um papel de centralidade na educação. Ele acha que a cultura brasileira tem essa importância de educar e de promover a sociedade brasileira e isso fica muito patente no que ele escreve nesses momentos e ele, enfim, ele termina a vida um pouco melancolicamente, um pouco desencantado, estamos realmente aí já, enfim, ele viveu os seus últimos dias durante a Segunda Guerra, mas o que ele nos deixa é de uma importância muito grande e eu e todos os músicos ficamos felizes de dar vida com a música brasileira a esse pensamento do Mário que era tão brasileiro. Então, não precisamos... Um, três, dois, um... Silêncio, por favor, ação! Mucci, como é que a arte modernista te inspirou para o que você fez para o espetáculo da gente? Ah, é basicamente uma interpretação minha de arte modernista abstrata, assim, não só fechada naquela década da semana de arte moderna, mas, enfim, num período aí que vai desde os anos dez, eu diria, até os sessenta, entendeu? E eu... até usei algumas paletas de cores de alguns quadros que me inspiraram, mas, basicamente, eu usei as composições abstratas, modernistas e... de uma maneira, enfim, dinâmica, né? Que... Algumas delas... alguns elementos reagem às notas, principalmente do piano forte, mas, às vezes, também do contrabaixo e até de outros instrumentos. Isso é uma coisa que é a primeira vez que eu consegui resolver tecnicamente, porque eu tinha um sistema que pegava sempre... que funciona melhor para outro tipo de música que... baseado somente na análise do volume e nas diferentes frequências. mas, nesse caso, para esse tipo de música funciona melhor uma análise por nota musical, entendeu? Isso eu tinha conseguido resolver com o piano, com o sistema que escaneava o movimento das teclas. Nessa vez, eu estou resolvendo isso com um sistema de análise de som e de... interpretação das notas em tempo real. E está dando muito certo, entendeu? eu fiquei bastante animado com isso e... então, dessa maneira, eu consigo fazer com que cada nota musical tocada acione um elemento dessa composição abstrata modernista. Basicamente, isso. Para mim, está bom. Foi ótimo. Eu ia te perguntar o que você tinha feito de novo. Ah, isso aí... É um pouquinho de... Sabe o que eu vou fazer com a renação na tela? Mas eu passo um para o lado de lá. Agora, comece dizendo, na verdade, a minha vida... Sério? Não, porque eu não estou preparado para essa pergunta, não, e eu preciso correr. Sério mesmo, segue. Então, fala que você não sabia que Mário de Andrade era tão importante para mim. Não, mas não é verdade. Eu sei que Mário de Andrade é muito importante. Na minha vida, ele não tem uma influência direta, mas, obviamente, tem uma influência indireta por tudo que ele representou, entendeu? Na história da... Não só da arte, mas de várias... Várias... Atividades culturais brasileiras. Inclusive arquitetura. Fala com isso também.